Na Rua do Poeta Passam versos Passem rimas A luz de estrelas a brilhar A rua do poeta é pequenina E em cada esquina Há um coração a suspirar A rua é perfumada pelas flores Flores das dores Dos seus amores Este violão Tocando em festa Saudade dá A que vontade de estar lá Na Rua do Poeta O sol respira fundo No seu lento espreguiçar Na rua Anjos mostram outro mundo Onde é tão fácil De sonhar Na rua do poeta Há namorados Jura jurando Amor Amor até morrer Na poesia A noite é dia Para o poeta Que eu queria ser Amor até morrer Amor até morrer No seu lento espreguiçar Na rua anjos mostram outro mundo Onde é tão fácil de sonhar Na rua do poeta Há namorados Jura, jurando Amor, amor, até morrer A poesia, a noite, é dia Para o poeta Que eu queria ser Amor, amor, até morrer